Então vamos lá, vamos dar início aqui. Eu vou criar um novo documento, vai ser vazio aqui mesmo, e vou iniciar explicando alguns recursos aqui dentro do CAD para a utilização 3D, que é o foco desse nosso primeiro curso. Depois eu vou fazer um outro curso explicando aí a forma de trabalhar com as plantas em 3D e a forma correta de desenvolver isso, pegando um projeto 2D e passando ele aí para 3D. Aqui dentro do CAD, porque também existem outros softwares, como eu já falei, que fazem isso. Vamos lá. A primeira coisa é você organizar a sua área de trabalho com as ferramentas e recursos que são utilizadas em um plano 3D. Então aqui em cima, onde está um tipo de área de trabalho para desenho e anotação, se trabalhado em um plano 3D, eu aconselho vocês mudarem isso aqui. Nós temos a opção de introdução ao 3D e modelagem 3D. A introdução ao 3D tem poucas ferramentas. Como eu quero aprofundar dentro desse curso, eu já vou colocar um plano aqui de modelagem 3D, aonde ele vai me dar aqui dentro da minha barra de ferramentas acima, mais recursos para trabalhar. E aí nós vamos passando já já em cada um desses conjuntos e vendo aqui o conceito de cada uma dessas ferramentas. Aqui embaixo eu estou mantendo a configuração que eu fiz para o plano 2D, que foi nos dois primeiros cursos que eu criei, introdução ao CAD e plantas 2D. Então aqui, clicando no menu, vocês conseguem visualizar tudo que eu tenho habilitado aqui. Praticamente todos os recursos eu mantive habilitado e alguns deles aqui eu estou ligado. Então o meu tem a grade, como vocês podem ver. O meu tem aqui a entrada dinâmica habilitada. Eu estou também com as linhas de referência. Aqui nesse ajuste de ponto referência, eu tenho extremidade, meio. Embora a maioria dessas referências aqui sejam utilizadas em um plano 2D. Então não mexi em nada daquela configuração que nós fizemos. Tem o ciclo de seleção ativado e objetos de anotação. E aqui nós temos a opção básica dele, que é a aceleração por hardware, que facilita aqui o trabalho dentro desse software. Agora com o 3D, ele pode pesar um pouco mais, mas o software é bem leve. Então assim, provavelmente você não vai ter dificuldade e nem vai perceber nenhuma diferença dentro da sua aplicação. Vamos lá. Vamos entender primeiro a diferença de um objeto 2D para um objeto 3D. Então eu vou clicar aqui no padrão. Nós temos aqui diversos recursos agora modificados, porque eu estou no plano de modelagem 3D. Então assim, eu continuo tendo algumas ferramentas de desenho, como polilinhas, linhas e outros objetos que vocês conheceram no plano 2D. Vou pegar, por exemplo, aqui um retângulo e vamos criar um retângulo. Da mesma forma, clicando aqui no primeiro ponto, não precisa pressionar, só leva o mouse e dá um clique no segundo ponto. Perfeito. Eu tenho aqui um objeto criado, que é um retângulo criado. Eu posso selecionar ele e posso trabalhar sobre esse objeto aqui perfeitamente. Aqui nós temos as opções de editar alguns sólidos, que são algumas configurações que nós podemos fazer dentro desses objetos 3D. Dentro aqui de objetos em três dimensões. Então depois também eu vou falar um pouco desse recurso aqui. Aqui dentro de caixa nós temos alguns objetos que eu posso inserir em 3D. Eu vou pegar até mesmo a caixa aqui, então com a ferramenta selecionada, clica sobre ela para que ele mantenha aqui a utilização daquela ferramenta. Dá um clique, leva o mouse até a outra posição onde você quer fazer a mesma coisa do retângulo. E dá um segundo clique. Perfeito. Aqui, como o objeto tem altura, ele quer que você especifique essa altura da caixa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas condições aqui. Então nós vamos entender um pouco mais sobre como utilizar. Beleza. Eu criei aqui então essa caixa, vamos chamar de retângulo ou quadrado 3D, e aqui uma polininha. Qual a diferença desses objetos? Se selecionados, você consegue ver que um objeto que trabalha em um plano 2D, que foi esse primeiro que eu fiz, que é o retângulo, ele não tem essas setas. Então é uma primeira forma que você consegue identificar de forma fácil, isso em uma vista superior, porque eu ainda não alterei a vista. É claro que se eu mudar as vistas aqui, eu vou saber fácil qual objeto é 2D e qual objeto é 3D. Mas todo objeto 3D vai ter essa forma aqui de seleção, e depois nós vamos entender o porquê de cada uma dessas setas. Se você quiser fazer uma alteração na visualização dele, você pode estar utilizando aqui o nosso controle, aqui à direita, no canto direito superior, ou aqui em vista também, clicando nessa opção, você vai ter algumas opções de visualização. Então eu vou falar um pouquinho mais depois sobre essas condições de visualização aqui dentro das vistas, e nós vamos também trabalhar a criação de alguns outros objetos aqui, para já iniciar com a criação em 3D.